Seja bem-vindo ao tema 1 do Caderno do Aluno, volume 4 do primeiro ano do Ensino Médio. E nessa aula nós vamos começar o tema 1, razões trigonométricas nos triângulos retóricos. Então ele apresenta aqui um primeiro texto, um texto inicial, certo? Porque eu não vou ler tudo isso daqui para que a aula não fique muito longa. Então eu vou fazer a explicação, vou resumir o texto medindo rampas. Então aqui ele está apresentando uma situação em que a gente tem um cadeirante em que ele precisa... Ele dá de cara com uma escada, então ele precisa descer essa escada. Só que isso daí para ele é complicado, por quê? Porque é um difícil acesso, é complicado um cadeirante descer uma escada. Ele teria que ter uma acessibilidade, ele teria que ter uma rampa para que ele possa se locomover de uma forma mais tranquila e sem muito trabalho. Bem, então nesse caso a gente vai começar falando sobre trigonometria. A trigonometria, ela permite que a gente faça o estudo das relações entre os ângulos e os lados dos ângulos, certo? Aí ele começa mostrando o seguinte para você, nesse texto, aqui do outro lado. Que uma das aplicações bastante importantes também da trigonometria é a questão dessa, como eu falei, da acessibilidade. Que é um direito garantido em lei para que a pessoa tenha o direito de livre locomoção. E nesse caso, no caso do cadeirante, ele precisa o quê? Ter acesso às rampas. Rampas essas que tem que ter um padrão. Existe uma norma para as rampas. A norma é essa que aparece aqui embaixo, a NBR 9050. Então essa norma, ela especifica qual é o limite da inclinação da rampa. Para que a rampa não seja muito complicada para que o cadeirante consiga se locomover. Então não adianta você fazer uma rampa, uma inclinação que parece que vai ser do Monte Everest, porque aí não vai ter condição do cara subir. Então a rampa tem que ter uma inclinação adequada para que o cadeirante tenha esse livre acesso, essa facilidade de locomoção. E de acordo com essa norma, como eu falei, a NBR 9050, a inclinação tem que estar entre 5% e 8,33%. Então o que significa que se a rampa estiver com uma inclinação de 5% ou ela estiver entre esses 5% e 8,33%, significa que é um valor aceitável e ela está de acordo com a norma, certo? Ah, deu 8,34, 8,35, já está fora. A norma está dizendo aqui nesse caso específico que é 8,33%. Ah, deu 4,98. Novamente, está fora desses limites aqui definidos. Se está fora desses limites definidos, significa que a rampa não está adequada para a acessibilidade do cadeirante. Bem, então essa é uma das aplicações da trigonometria no mundo real. E como é que a gente faz isso? Vamos imaginar então que aqui a gente tem um triângulo retângulo, certo? Por que retângulo? Porque aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Então aqui seria um cateto, que ele chamou de C, representando o comprimento. E aqui a gente tem um outro cateto, representando pelo H de altura. Ah, você poderia pensar, mas espera aí, a altura começa com A, mas por que colocou o H novamente? Por causa que vem do inglês. Então esse H aqui é de height, que é justamente altura, certo? Bem, então aí eu tenho também esse lado maior do triângulo. Esse lado maior é o que a gente chama de hipotenusa. Esse lado maior é o que está na frente do ângulo de 90 graus. Então tudo que a gente vai ver a partir de agora, principalmente com essas ferramentas de tangente, e eu vou até adiantar as outras que a gente vai ver, seno e cosseno, vai ser um triângulo retângulo. Ah, o triângulo que eu obtive é um triângulo retângulo. Então significa que essas ferramentas não dá para a gente usar assim de forma direta. A gente vai ter que usar essas ferramentas de outra forma. Mas o que eu vou mostrar aqui para você, em que a gente consegue obter a tangente, o seno e o cosseno, através dos lados do triângulo, tem que ser retângulo. Então a gente só consegue fazer isso, usar essa ferramenta de forma direta, se o triângulo for retângulo, certo? Bem, então o que acontece? Eu tenho, então, nesse primeiro caso, um ângulo aqui, que ele chamou de alfa, certo? Alfa é uma letra grega, do alfabeto grego. É a primeira letra, né? Por isso que é alfa. Então, o que acontece com esse cara aqui? Esse cara aqui vai me determinar o quê? Um ângulo, um ângulo de inclinação. Esse ângulo de inclinação é o que a gente vai chamar de tangente. Tangente, isso daqui, ó, tangente. Então a tangente vai ser o ângulo, a tangente vai determinar o ângulo de subida. Então, através dessa inclinação do ângulo, eu consigo obter qual é o ângulo. E o nome para isso é a tangente. Então a tangente de alfa, nesse caso aqui, vai ser obtida o quê? Através do cateto oposto ao ângulo. Então, o que é o cateto oposto ao ângulo? É o H, é o que está na frente ao ângulo. Então é o H, que é a altura, dividido pelo cateto adjacente. O que é cateto adjacente? É o que está aqui, ó, do lado aqui do ângulo aqui, ó. Na adjacência do ângulo. Então, é a altura dividido por C, que é o comprimento. Então isso vai ser a tangente. Então, novamente, você precisa associar tangente com inclinação. Toda vez que falar de tangente, a gente vai estar falando o quê? De inclinação. Certo? E através dessa inclinação, eu posso obter o quê? Um ângulo. Então, vamos imaginar, por exemplo, que aqui fosse 4 e aqui fosse 3. Então, a tangente de alfa aqui, ó, vou fazer aqui, ó. A tangente de alfa seria cateto oposto ao ângulo. Então, aqui no caso é 3, ó, está na frente, é 3, fica em cima. Sobre o cateto adjacente, ó, que é o que está aqui do lado do ângulo, que é o 4. Então, seria 3 dividido por 4. Então, isso daqui seria a inclinação do ângulo. Seria, então, a inclinação. Através dessa inclinação, eu consigo obter qual é o valor desse ângulo. Isso daí a gente vai ver mais pra frente. Primeira coisa que você precisa associar nesse primeiro momento é apenas o que é a tangente. Falou de tangente, falou de quê? Inclinação. Então, imagina isso. Toda vez que a gente falar de tangente, a gente vai estar falando o quê? De inclinação, certo? Pois bem. Então, vamos aqui, eu vou fazer essa atividade 1, em que eu vou fazer a explicação e a resolução dela. E ele diz o seguinte, observe os esboços de rampas. Seguindo os passos abaixo, você irá calcular a inclinação de cada uma e verificar se estão adequadas a NBR 9050. Então, o que acontece? A gente vai ter que determinar a inclinação de cada rampa, certo? E depois a gente vai ter que verificar se essa inclinação está de acordo com a NBR 9050. Pois bem, então vamos lá. Então, ele nos dá aqui duas rampas. Eu vou destacar uma de uma cor e outra de outra. Então, essa daqui eu vou destacar em azul. Então, eu vou fazer em azul. E essa daqui eu vou destacar em verde. Então, essa daqui eu vou fazer em verde. Então, novamente, o que ele quer? Ele está querendo o quê? Que a gente faça nesse primeiro momento. Vamos ver aqui. Letra A. Calcule a razão entre a altura e o afastamento horizontal nos dois casos. Quando ele fala isso, calcular a razão é o quê? É a divisão. E ele está falando o quê? De tangente. Então, nesse caso, eu vou ter o seguinte. Isso daqui é o ângulo daqui. E esse aqui é o ângulo daqui. Eu vou chamar esse ângulo aqui em azul de alfa. E vou chamar esse aqui em verde de beta. Então, vamos calcular isso. Então, vamos primeiro fazer o alfa. Então, a tangente de alfa vai ser igual ao cateto oposto, que é 1,5. dividido pelo cateto adjacente, que seria 10. Então, 1,5 dividido por 10. O que acontece é que, para a gente facilitar a nossa vida, a gente vai fazer o seguinte. Vamos, então, multiplicar em cima por 10 e embaixo por 10. Por quê? Porque aí a gente tira essa vírgula. Perceba. Como eu tenho apenas uma casa depois da vírgula, então eu multiplico por 10, que é o 5. Se fosse duas casas depois da vírgula, eu iria multiplicar por 100. Se fosse três casas depois da vírgula, eu iria multiplicar por mil. Em cima e embaixo, certo? Tem que ser o mesmo número, em cima e embaixo. E por aí vai. Se fosse quatro casas depois da vírgula, eu iria multiplicar por 10 mil. Então, nesse caso, eu vou multiplicar por 10, porque eu tenho apenas duas casas. E isso vai ficar 15 sobre 100. Aí a gente pode dividir 15 por 100, ou a gente pode simplificar a fração para ficar mais fácil a nossa divisão. Então, vamos simplificar. Todo número que termina com 0 ou 5, pode ser dividido por 5. Então, aqui termina com 5. Dá para dividir por 5. E aqui termina com 0. Dá para dividir também por 5. Perceba que em cima e embaixo, para simplificar, eu tenho que dividir pelo mesmo número. Então, vai ficar 15 dividido por 5 e 100 dividido por 5. Então, nesse caso, vai ficar 15 por 5. Vai ser 3. E 100 dividido por 5 vai ser 20. 20 vezes 5 é igual a 100. E então, aí já ficou mais fácil da gente dividir. Então, vamos fazer aqui a nossa divisão com as chaves. Então, 3 dividido por 20. 3 dá para dividir por 20? Não. Então, eu vou acrescentar um 0, uma vírgula aqui e um 0 aqui em cima. Dá para dividir agora? Dá. Por quanto? Por 1. 20 vezes 1 é 20. Então, aqui eu faço 30 menos 20. Então, ficou restando o quanto? 10. Aí, eu faço 10. Dá para dividir por 20? Não. Então, eu acrescento um 0 aqui e faço agora 100 dividido por 20, que vai dar 5. 5 vezes 20 vai dar 100. Então, aqui vai ser resto 0. Então, nesse caso, a nossa tangente aqui de alfa vai ser 0,15. Então, esse é o valor da inclinação. Certo? Esse é o valor da inclinação. Se a gente pegar, a gente vai ver mais para frente, mas mais para frente, que a gente vai ter uma tabela trigonométrica em que nos permite determinar qual é o ângulo através desse valor da tangente. Então, existe uma tabela em que o valor 0,15 naquela tabela vai ter o valor do ângulo. Certo? Tem que ver isso mais para frente. Na verdade, isso é o comprimento do arco, o arco tangente. Mais só para frente, que a gente vai ver isso. Vamos fazer agora, em verde, a tangente de beta. Então, a tangente de beta vai ser o quê? Vai ser 2,5 dividido por 30. Então, 2,5 dividido por 30. Então, aqui a gente vai utilizar a mesma ideia, certo? Multiplicar em cima por 10 e embaixo por 10 também. Porque o número de cima e o de baixo tem que ser o mesmo. E aqui vai ficar, então, 25 sobre 300. Você pode estar se perguntando, ah, mas por que tem que ser o mesmo número? Porque perceba, ao fazer isso, eu não estou mexendo na fração. Eu estou apenas fazendo uma fração equivalente. O que significa uma fração equivalente? Que quando eu dividir as duas, elas terão o mesmo valor. Então, por exemplo, se eu pegar 2,5 e dividir por 30, o resultado vai ser igual de eu dividir 25 por 300. Certo? Isso é a fração equivalente. Então, vamos lá. Para simplificar aqui, então vamos simplificar. Para ficar mais fácil para a gente fazer a conta. Então, a gente percebe, ó. O que foi que eu falei? Todo número que termina com 0 e 5 dá para dividir por 5. Então, eu vou dividir aqui por 5 e aqui por 5. Então, 25 por 5 vai dar 5. 300 dividido por 5 vai dar o quê? 60. 60 vezes 5 vai dar 300. Aí, novamente, dá para simplificar aqui ainda. Por 5 novamente, ó. Dividir embaixo, em cima por 5 e embaixo por 5. Então, 5 por 5 vai ser 1. E 60 dividido por 5 vai dar quanto? Vai dar 12. Por que 12? Porque 5 vezes 12 é 60. Então, eu achei, então, o valor da fração, da inclinação. Então, aqui eu vou dividir para que a gente possa, então, obter o resultado dessa divisão. Então, 1 dividido para 12. 1 dá para dividir para 12? Não. Então, eu vou acrescentar um 0, uma vírgula e um 0 aqui. Aí, eu percebo, ó. 10 dá para dividir para 12? Não. Então, eu vou acrescentar um 0 aqui e outro 0 aqui. Por quê? Porque eu não conseguiria dividir ainda. Então, eu estou mudando de casa, né? Então, aqui eu estou indo para os... Acrescentando um 0. Aí, o que vai acontecer? 100 dá para dividir por 12? Dá. Então, se eu tentar 12 vezes 10, isso vai ser 120. Então, não pode ser 12, porque... Então, não pode ser 10, porque 10 vezes 12 vai dar 120. Aí, eu vou fazer o seguinte, então. Então, eu vou tentar por 9. 12 vezes 9. 9 vezes 2, 18. A 1. 9 vezes 1, 9. E um 10 dá 108. Então, também não pode ser 9, porque passou. Então, eu vou tentar aqui nesse caso. O 8. 8 vezes 2, 16. 6 a 1. 8 vezes 1, 8. E um que foi 9, ó. 96. Certo? Isso deu 96. Então, aqui vai ficar 96. Então, fazendo 100 menos 96, isso vai ser igual a 4. 4 dividido por 12. Não dá, então eu vou acrescentar o 0. Perceba que nesse caso aqui, eu não preciso adicionar um 0 aqui. Por quê? Porque ao descer um 0, adicionar um 0 aqui, eu consigo dividir 40 por 12. Se eu não conseguisse dividir, aí sim, eu iria adicionar um 0 aqui e um outro 0 aqui. Entendeu? Então, vamos lá. Então, 40 por 12 vai dar o quanto? Ah, eu esqueci de colocar o nosso 8 aqui. Certo? Então, 40 por 12 vai dar... Se eu tentasse 5, a gente já sabe que 5 vezes 12 vai dar 60. A gente já fez isso aqui. Então, eu vou tentar pôr 4. Então, 12 vezes 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Dá 48. Então, passou. Então, ele tem que ser quanto? Tem que ser 3. 12 vezes 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Então, dá 36. Então, aqui vai ser 3. Então, 40 menos 36 vai dar 4. E vai continuar tendo 3 aqui. Então, esse 3 aqui, ele se repete infinitamente. Então, a tangente de beta vai ser igual a 0,083. E aí, eu vou acrescentar uma barra aqui em cima para dizer que isso daqui se repete infinitamente. Por quê? Porque isso aqui é uma dízima periódica. Certo? Eu posso fazer assim. Ou... Eu posso fazer assim. Tangente de beta igual a 0,83. E 3 pontinhos aqui. É de censos para indicar. Opa! É 0. 0,083. Para indicar que esse 3 se repete infinitamente. Bem, aí ele diz o seguinte. Indique a inclinação dessas rampas em porcentagem. Multiplicando os resultados obtidos por cento. Então, a gente já obteve os resultados. Então, a tangente de alfa. A tangente de alfa. A gente obteve como resultado 0,15. Então, vamos fazer 0,15. Vezes 100. O que acontece quando eu multiplico aqui? Como eu estou multiplicando por 100. Perceba que eu tenho dois zeros aqui. Então, esses zeros vai ser a quantidade de casas que a vírgula vai avançar para a direita. Então, se a vírgula está aqui. Então, ela vai sair daqui. Avançou uma casa. Vai avançar mais outra. Então, ela vai vir para cá. Então, o resultado disso vai ser igual a 15%. Conseguiu entender? Novamente. Como eu estou multiplicando por 100, significa que a vírgula vai andar duas casas para a direita. Certo? Então, se a vírgula está aqui, ela vai andar uma. Duas veio para cá. Então, ficou o quê? 15%. A tangente de beta é igual a 0,083. 3, 3, 3, 3 infinitamente. Então, vou colocar assim uma barra para dizer que esse 3 se repete infinitamente. E ao multiplicar isso daqui, então, por 100 também, para a gente transformar em percentual, em porcentagem. Vai acontecer o seguinte, ó. A vírgula está aqui. Então, ela vai andar duas casas para a direita. Então, uma, duas, veio para cá. Então, vai ser igual a 8,3333%. Certo? Bem, e aí ele vem aqui na letra C e fala... Quer dizer, fala não, pergunta. Qual das duas rampas está de acordo com as normas da NBR? Então, vamos analisar aqui a tangente de alfa. A primeira rampa, ela tem uma inclinação lá de 15%. Certo? A gente transformou a inclinação em percentual. E a rampa, a segunda rampa, que é a tangente de beta, ela tem uma inclinação de 8,33%. Então, aqui, de acordo com as normas da NBR que a gente viu aqui agora, para que elas estejam de acordo, ela precisa estar entre... Ela tem que ter o valor de 5%, de 8,33%, ou estar entre esse intervalo. Certo? Então, por exemplo, 7% está dentro do intervalo, então está de acordo. 5% está dentro do intervalo, então está de acordo. 8,33% está dentro do intervalo, então está de acordo. Então, aqui, nesse caso, a única rampa que está de acordo com a NBR 9050 é a rampa em que... Vamos lá, então escreve aí. A única rampa que está de acordo com as normas da NBR é a rampa em que tem a altura de 2,5 unidades de comprimento, certo? E 30 unidades de altura. Então, a única rampa que tem... Que obedece as normas é a rampa... Então, você vai escrever aí, né? Eu só vou desenhar, mas você escreve. É a rampa que tem a altura de 2,5 unidades e que tem o comprimento de 30 unidades, certo? Então, se você ficou com dúvida, poste nos comentários. Por hoje eu fico por aqui. Na próxima aula, nós vamos fazer a... Atividade 2, certo? A explicação, a resolução da atividade 2. Mas eu vou deixar já uma explicação aqui para que você possa ser capaz de fazê-la como lição de casa. Então, ele fala o seguinte. O desenho a seguir apresenta o esboço de uma rampa para acessibilidade. Aí ele pergunta. Determine, então, aqui, a medida da altura H entre os dois pisos. Então, aqui, perceba que você vai ter aqui, ó, esse cateto, que é esse lado. Esse lado aqui. E esse cara aqui é a nossa hipotenusa, porque está na frente do ângulo de 90 graus. Então, o que você vai fazer? Você vai, então, fazer o teorema de Pitágoras, que é o quê? Que é hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Então, hipotenusa é esse cara aqui, certo? O A e o B você pode escolher. Seu 9 ou seu H, tanto fez como tanto faz. Mas a hipotenusa, ela tem que estar do lado de K. Então, nesse caso aqui, você vai usar esse teorema de Pitágoras para achar o valor de H. em seguida, ele pede que você calcule a tangente e determine, né, justifique se a rampa está adequada às normas da NBR 9050. Lembre-se que, para estar de acordo com as normas, o valor da inclinação em percentual tem que ser um valor entre 5% e 8,33%. Se estiver dentro desse intervalo aqui, ok. A rampa está de acordo. Se estiver fora daqui ou fora daqui, não está de acordo. Certo? Então, é isso que você tem para fazer como lição de casa. Ficou com dúvida? Posto nos comentários, pois já estou. Fico por aqui e foi. Fico por aqui. Fico por aqui. Fico por aqui.